Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda, a mais uma meditação de visualização criativa, que irá lhe conduzir a uma linda noite de sono profundo e reparador. Vamos iniciar diminuindo a iluminação, deitando-se confortavelmente na cama e preparando-se para dormir. Vá respirando profundamente, fechando seus olhos e percebendo o fluxo de sua respiração. Vá respirando profundamente, o ar que entra e sai de seus pulmões. Como se fossem ondas que vêm e voltam suavemente na areia da praia. A cada respiração, você vai relaxando todo o seu corpo. Relaxando seus pensamentos e acalmando o seu coração. Nenhum problema poderá interferir no seu momento de dormir. Você vai acolhendo-se nesse lugar seguro em que você está. O seu lugar seguro e de paz. Você está aqui e agora, nesse exato momento, longe de qualquer perigo. e na proteção do Criador. Então, permita-se descansar e prepare-se para dormir profundamente. A cada palavra minha, você se permite relaxar mais e mais. Relaxe. Relaxe. Descanse. 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 Nós vamos juntos, adentrando em seus pensamentos. Acrescientos. E dando um comando para que eles se acomodem agora. Não há espaço aqui, neste lugar, para indagações ou preocupações. Imagine que suas preocupações são apenas ilusões, criadas pela sua mente, e que agora você escolhe deixá-las ir, como se fossem nuvens que passeiam no infinito. Você escolhe agora que irá descansar, relaxar e sonhar. E enquanto isso, eu vou contando de 10 até 0, e a cada número contado você vai relaxando ainda mais. 10 9 8 7 10 10 11 15 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 22 22 20 21 22 22 24 Nós iremos agora, juntos, fazer uma linda viagem ao universo dos sonhos, uma viagem de luz, que lhe trará acalento, acolhimento e uma energia amorosa, de paz e segurança. A energia que você necessita para conseguir dormir, tranquila e profundamente. Imagine que nesta noite de sonho, você resolveu entrar em uma floresta escura. Você não tem medo do escuro, pois sabe que está na proteção de seu anjo da guarda. Você não consegue vê-lo nesse momento, porém consegue senti-lo. O seu anjo de luz, que só a sua centelha divina sabe quem é, irá conduzi-la por uma jornada dentro da floresta. Você começa a caminhar e a ouvir o som da noite. Os grilos, o tilintar dos bichinhos da noite e o canto da coruja ao longe. E na medida em que vai adentrando na mata, sempre em companhia de seu anjo protetor, você começa a sentir uma intensa energia muito amorosa. Uma energia que lhe traz uma emoção saudosa. Você olha para o céu por entre as árvores altas e antigas e consegue contemplar a beleza a luz da lua e das estrelas. Uma noite linda e aconchegante. muito propícia para um sono bem tranquilo. Você sente muito sono. O cansaço se faz presente. E então você resolve procurar um lugar onde possa deitar e dormir. você vai caminhando, sentindo o barulho das folhas secas pelo chão, a relva da noite tocando o seu rosto. E a cada passo que você dá, mais sono vai sentindo. O torpor toma conta de seus olhos. Você precisa descansar, relaxar e dormir. Então, você avista, não muito longe, uma luz. Você apressa seu passo para chegar até lá. Quando vai chegando mais perto, além da energia amorosa, você também começa a sentir um suave perfume de rosas. Então, percebe que há uma linda cabana no meio de um imenso jardim das mais lindas rosas brancas. E é desta cabana que vem a intensa luz que lhe chamou a atenção. Você resolve pedir ajuda, pois não aguenta mais caminhar, devido ao cansaço que o sono lhe traz. E quanto mais você se aproxima da cabana, vai percebendo que vai diminuindo de tamanho. Você vai se transformando e reduzindo, reduzindo de tamanho. Então, vai percebendo que está se tornando uma pequena criança. uma criança. Aquela criança que você já foi um dia. Uma criança que necessita de colo. E você, assim, sentindo-se tão frágil e carente de amor, vai adentrando na casinha que não tem porta. E vai avistando, sentada em uma cadeira de balanço, bem ao lado da janela, por onde entra a intensa luz que vem da lua, uma jovem senhora de profundos olhos azuis, sorrindo para você. E você sente, na simplicidade da casa e no amor infinito daqueles olhos azuis, o que não poderia vivenciar e sentir em nenhum outro lugar. Você sente a energia do amor caloroso da mãe divina, que está envolvida em um manto azul. A energia da mãe amorosa. A energia de Maria, mãe de Jesus. Ela lhe estende os braços calmamente. Então, você se direciona a ela. Envolvendo-se pelo magnetismo de seu carinho. E ao sentar em seu colo, você sente de imediato uma imensa sensação de pertencimento, de acolhimento. E de paz. Ela lhe acalenta. Deitando a sua cabeça de criança pequena em seu ombro. E começa a balançar levemente a cadeira. Nenando amorosamente você. Assim como fazia há mais de dois mil anos atrás com seu filho amado, Jesus. Você está nos braços de Mãe Maria, na proteção e no amparo dela. Então, se quiser, pode falar bem baixinho em seu ouvido sobre suas aflições. Sobre os seus desafios do momento. E você relata a ela. tudo o que está preso dentro de si. E ela olha profundamente em seus olhos e sorri. com a doçura e a delicadeza que somente uma mãe tem. e lhe assegura que tudo estará bem a partir de agora. e que você já pode dormir um sono de paz. um sono restaurador. E que ao acordar pela manhã, você estará alegre e livre. sentindo a motivação do raiar do dia. Um dia com muitas oportunidades para você. Ela lhe diz que sempre estará presente. lhe guiando, lhe abençoando, lhe amparando e lhe amando. As palavras dela vão lhe trazendo um sentimento intenso de libertação. e através do acolhimento dessa amada mãe. Você pode dormir tranquilamente. E inebriado pelo sono e pelo cheiro delicado das rosas brancas que é emanado por Mãe Maria. Você sente uma imensa paz que há muito tempo não sentia. Então, você vai adormecendo. Se deixando vencer pelo cansaço. Você dorme no balanço do colo de Mãe. Sente-se preenchido de amor e de luz. e permanecerá em profunda paz até o amanhecer. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grata. eu te amo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Sou grata. Eu te amo, 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 sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Eu te amo, sou grata. 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 Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Eu te amo, sou grata. 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 Amém. 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 Me perdoe. Amém. Amém. Sou grata. Amém. 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 Sinto o amor, me perdoe, meu céu sondado. Amém. Amém. Me perdoe, meu céu sondado. Amém. 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 Sinto o amor, me perdoe, meu céu sondado. Eu te amo, eu sou grata. Amém. 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 Sinto o amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. 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 Amém. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Amém. Amém. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Amém. 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 Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Amém. 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 Perdoe, eu te amo, assombrado. Perdoe, eu te amo. Perdoe, eu te amo. Perdoe, eu te amo, assombrado. Perdoe, eu te amo. 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 Eu te amo. Perdoe, eu te amo. Perdoe, eu te amo. Perdoe, eu te amo. 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 Eu te amo.